Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Então pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial Porque hoje estou aqui A minha gata está a passar-se ali ao baixo Hoje estou aqui com mais um vídeo Sobre estudos, sobre escola Assim que eu adoro gravar e adoro ver E eu sei que vocês adoram também Bom, hoje eu vou mostrar-vos 5 ideias de títulos que vocês podem usar Nos vossos cadernos Para dar aquele toquezinho glamour Que nós adoramos, não é? Eu pelo menos adoro ter os meus cadernos decorados Porque depois vai motivar muito mais Para quando eu for estudar Bom, e antes de mais nada eu quero aqui fazer um agradecimento especial Para os 3 mil inscritos É verdade Nós já somos mais de 3 mil Muito obrigada, muito obrigada a todos A nossa família não para mesmo de crescer E eu estou muito feliz com o meu canal Estar a crescer tanto Eu sei mesmo o que dizer Eu fico mesmo muito feliz Com todos os vossos comentários Com todas as vossas mensagens Eu sinto-me tão bem comigo própria Saber que há pessoas que veem os meus vídeos E que gostam tanto Eu sei, muito obrigada Olha, vocês veem Eu nem gosto nada desta cor, olha Nem gosto nada Nada, nada, nada Meu Deus Eu estou gravando aqui fora, sabem? Porque está agora na Golden Hour Que é assim, pôr do sol Eu adoro muito esta hora Adoro muito estar na rua esta hora E eu decidi gravar aqui O vídeo no meu quintal Mas há aqui algum vento Eu espero bem que não esteja a aparecer aquele barulho Sabem quando fazemos vento ao pé do microfone Eu espero bem que não esteja a ouvir isso Antes de começar o vídeo também Eu quero mandar um beijinho aqui para 4 princesas Eu pedi lá no meu Instagram Para quem quisesse que eu mandasse um beijinho neste vídeo Mandar uma mensagem E eu estou ali aqui algumas princesas Para mandar beijinhos Portanto, vou mandar um grande beijinho Para a Sofia Underline Félix Underline 26 Um enorme beijo para ti, princesa Quero também mandar um beijo Para a Leodoro Cardoso Um grande beijo para ti Quero mandar também um beijo muito especial Para Underline B Underline Martins Underline Um beijo para ti fofinha Quero mandar também um beijo para a Laura Maria 19 4 Um grande beijo para ti E quero também mandar um beijo muito especial Para Underline Rafaela Underline Um grande beijo para vocês E sim, não quero mandar só um beijo para estas princesas Quero mandar um beijo enorme E um grande abraço para todos os fofeiros Eu agora estou nesta mania de chamar os fofeiros Quero mandar um beijo enorme para todos os fofeiros Que me seguem aqui no meu canal E quero mandar também um beijo muito especial para o Brasil Que eu sei que há muita gente que vê os meus vídeos Aí no Brasil Um grande beijo para vocês Eu adoro-vos E assim, ah, e só uma coisinha antes de começar o vídeo E tal, eu sou assim Eu enrolo, enrolo Mas é para dizer coisas importantes Vocês sabem que eu adoro muito de coração Mesmo muito ler e responder aos vossos comentários Sério, eu sinto muito bem a fazer isso Sei lá, às vezes eu chego a passar horas a fazer isso Porque eu realmente gosto muito E sei que vocês gastaram tempo assim a ver o meu vídeo e o comentário E eu também quero responder-vos Só que assim, vocês sabem que a escola vai começar Inclusive a minha escola vai começar amanhã Ainda por cima como eu vou para o décimo ano e a escola nova Por isso, se vocês notarem sim Que eu estou um pouco ausente a responder aos comentários Não fiquem tristes, tá? Continuem a comentar Porque eu vou tentar ler e tentar responder E mesmo que se eu não responder Eu vou estar sempre lá e deixar o like, tá? Por isso, não fiquem tristes Eu por mim respondi a toda a gente Bom, então, sem mais demoras, vamos lá Então pessoal, para começarmos o nosso primeiro título Vamos precisar de um marcador Eu estou a usar um marcador pastel da Stabil Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem E vão escrever a palavra que vocês querem usar Com a letra de computador, com o marcador Bom, depois vamos pegar numa caneta fininha Eu vou usar a preta Mas vocês podem usar qualquer cor das que seja mais escura E vamos escrever exatamente a mesma palavra Mas com a letra de manuscrito Que é aquela letra assim mais fininha, mais chique Vocês podem usar as cores que quiserem As palavras que quiserem É super, super simples de fazer E este título fica incrível É mesmo um dos meus preferidos Bom, o nosso próximo título é também feito com um marcador E este aqui eu aconselho mesmo que vocês façam assim com uma cor assim mais calma Eu não sei se com o florescente resulta da mesma maneira Mas vocês experimentem E vamos pegar no nosso marcador e vamos escrever a palavra que nós queremos usar Agora sim em letra manuscrita E depois vamos pegar mais uma vez na caneta fininha Neste caso eu usei a azul escura Mas vocês podem usar a preta, a castanha, o que vocês quiserem E vamos dar um contornozinho Fazer assim um sombreado A volta das letras Fica um efeito incrível Parece que as letras ficam assim com um volume E este título é muito bom para dar assim um destaque Numa matéria importante Ou mesmo no início do novo capítulo É incrível este título Bom, o próximo título assim que eu vou aqui ensinar-vos a fazer Vocês vão precisar de uma caneta fina Eu vou usar a azul Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem mesmo E vamos fazer um retângulo assim curvo Com os cantinhos curvos Depois vamos ter de desenhar assim dois triangulozinhos Em cada canto inferior do retângulo E vamos pintá-los Lembrando que este título é muito bom também para datas Ou para apontamentozinhos importantes Depois vamos fazer duas fitinhas de cada lado do nosso retângulo E tcharam! Olhem só como ficou incrível este titulozinho Eu adorei É mesmo um dos meus favoritos também Vocês podem também fazer com as fitinhas curvas Também fica muito engraçado Então vocês podem também deixar a vossa imaginação Fluir Peguem numa caneta Peguem duas canetas de cores diferentes E experimentem fazer titulo À vossa vontade Olhem Eu deixei aqui algumas ideias para vocês experimentarem E deixem a vossa imaginação voar Porque vocês vão ver que vai sair ideias espantosas Bom, e o último título que eu vou ensinar-vos a fazer é muito, muito giro Eu acho que é o meu favorito Vocês vão pegar numa caneta fininha Eu uso a preta porque é a minha preferida Vocês podem usar a cor que quiserem Vão escrever a vossa palavra na letra manuscrita E depois vão pegar nas pontinhas da palavra E vão fazer um picotadozinho, uns tracinhos Podem fazer também um avião de papel Eu achei que ficou super, super, super engraçado esse promenor E deem asa à vossa imaginação E olhem só, este aqui é incrível Eu adoro muito E é super criativo Então pessoal, foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado destas 5 dicas, assim, destes 5 títulos que eu mostrei aqui Não se esqueçam de deixar o vosso like se gostaram do vídeo De comentarem aí embaixo qual foi o vosso título preferido Se tiverem mais ideias de 5 títulos, comentem aí embaixo também Ou então marquem-me no meu Instagram para eu ver É Isaura.oficial Vaiam lá a seguir também Ah, muito importante, quero mandar também um beijo enorme para todos os fã clubes que fizeram isso Sério, vocês são tão fofinhos A sério, quero mandar um beijo enorme, enorme, enorme Eu tento seguir todos e tento comentar todos Mas quero mandar um beijo enorme para vocês Para todos vocês, todos, todos Toda a gente que está aqui a ver o meu vídeo Um beijo enorme para todos Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal Para a nossa família não parar de crescer E é isso pessoal Um grande beijo para vocês e tchau Tchau